Bom, vamos falar agora sobre demissão, demissão por justa causa. É, você roubar, você agredir alguém no seu trabalho, isso já dá uma demissão sem aviso prévio. Dá, dá sim, mas isso não é tudo não. A gente vai ver que outros comportamentos também podem provocar uma demissão por justa causa. Música Gilmar Vicente, auxiliar de escritório. Francis Lene Pereira, recepcionista. Karen Alves, encarregada de limpeza. Os três temem perder o emprego por justa causa. Muito prejuízo, porque fica difícil ele arrumar serviço em outra firma. Antigamente, os casos mais comuns de demissões por justa causa eram faltas frequentes, roubo e agressão física. Mas o mundo do trabalho ficou muito mais exigente e o comportamento passou a ser o foco número um das empresas na hora de demitir. Quem ultrapassa certos limites antes tolerados pode acabar se dando mal. A empresa deve demitir de imediato, logo depois do erro cometido pelo funcionário. O trabalhador perde alguns benefícios. Aviso prévio, multa de 40% sobre o fundo de garantia e seguro desemprego. Usar senha do computador do meu colega da justa causa. Usar senha de um colega de trabalho para entrar no computador do colega. Isso é invasão à privacidade de um colega de trabalho. Isso é dano moral. Também é motivo para a justa causa. Vale também para quem abusa do telefone. Claro que todos podem usar o telefone para fins particulares numa necessidade, né? Ou eventualmente, mas não pode fazer isso algo constante, algo habitual, porque ele está ali para exercer a sua atividade profissional em primeiro lugar. E nada de pegar ou usar objetos do colega sem pedir. Nós não podemos usar nada do que é dos outros sem pedir autorização. Isso é uma regra de respeito. Se eu me envolver com alguém na empresa, eu posso ser mandada embora por justa causa? Pode o trabalhador conhecer alguém, se apaixonar, namorar. Não há problema nenhum. Mas a troca de afeto deve ser evitada no ambiente de trabalho. Dependendo dessa troca de carinho e da sua intensidade, também poderá se caracterizar como uma justa causa. Mas atenção! Quem é demitido por justa causa tem direito a receber comissões, gratificações e as horas extras que fez durante o período trabalhado. É preciso ainda calcular as férias vencidas e proporcionais, assim como o décimo terceiro. E se o trabalhador não concordar com a demissão, pode ir à justiça. E foi exatamente o que fez o Luiz lá em Curitiba. A justiça considerou que não houve motivos para ele ser mandado embora por justa causa. Depois de sete anos, hoje, ele espera uma indenização da empresa. Guarde todos os documentos que você tem em mãos, atestado, faça cópias, xerox, enfim, exames e vá atrás. Não deixe barato, porque eu fiz assim. E se não, eu não estaria aqui agora recebendo. Assim que terminar o Jornal Hoje, você pode conversar sobre o risco de demissão com a advogada trabalhista que participou da reportagem. Obrigado. Obrigado.